Quando eu tinha 18 anos, minha irmã mais velha me pediu para ser sua dama de honra, e eu fiquei mega feliz por estar ao lado dela. Só que então ela me disse que o Zack, o idiota que era obcecado por mim, seria o padrinho. Ele era o melhor amigo do Dan, e como o Dan se casaria com minha irmã, fui forçada a tolerar que o Zack estivesse por perto o tempo todo, o que seria um pesadelo. Além disso, minha irmã tentava me convencer de que formaríamos um casal fofo. Nossa, acho que ela estava surtando com essa ideia. Enfim, uma semana antes do grande dia, minha irmã me convidou para jantar em um restaurante, para discutirmos coisas do casamento de última hora. Quando cheguei lá, descobri que o Zack estava lá, sozinho. Eu estava prestes a ir embora, mas então ele me viu e começou a gritar meu nome com emoção. Ai, era só o que faltava. Eu perguntei onde minha irmã e Dan estavam, e ele apenas riu e disse que éramos só nós dois, e que ele já havia pedido comida para mim. Quando meu pedido chegou, era apenas um pequeno prato de salada. Eu perguntei o que estava acontecendo, e ele disse, bem, eu achei que você quisesse estar em forma antes do casamento. Eu fiquei sem palavras, então peguei um copo de água e joguei bem na cara dele. Eu te odeio! Eu gritei de tanta raiva. Eu pensei em ligar para minha irmã e dizer que eu não dançaria mais com o Zack no casamento. Ai, mas eu não podia estragar o dia tão especial dela. Então, eu sorri e engoli meu ódio. O casamento estava realmente bom, até o momento em que Zack e eu tivemos que dançar juntos. Ele sussurrou no meu ouvido que eu estava muito gata. Então, sem pensar, eu pisei o dedão dele com o meu salto. O casamento foi em um jardim, então ele estava descalço. Ele pulou para trás e gritou de dor. Seu dedo estava basicamente pendurado. Acho que estava quebrado. A pior parte, minha irmã viu tudo isso acontecer. E bem na frente de todo mundo, ela veio até mim e começou a gritar que eu tinha estragado tudo. Foi um desastre. Eu saí do local rapidamente e pude sentir todo mundo olhando para mim. Ainda bem que minha irmã me perdoou. Mas eu só fui ver o Zack novamente um ano depois, no batizado do bebê da minha irmã. Quando ele me viu, ele mancou e fingiu que seu dedo ainda estava quebrado. Minha irmã nos viu conversando e veio correndo toda eufórica. Eu assegurei a ela que tudo estava resolvido. E então ela disse, Legal, porque vocês dois serão os padrinhos da Amanda. O quê? Eu pensei, de jeito nenhum. Mas o que importava seria apenas uma formalidade. Os padrinhos realmente não precisam fazer muita coisa, não é mesmo? Acredite ou não, Zack me deu seu número de celular naquele dia e fez até uma piada bem brega e disse, Até mais minha madrinha preferida. Que idiota. Alguns meses depois, ele me ligou. Eu quase não atendi o telefone porque não estava com disposição para conversar com ele. Quando respondi, decidi fazer uma perda sobre o dedo dele. Mas me arrependi muito. Ele estava chorando. Tudo que eu ouvi foi, Houve um acidente. É sua irmã. Venha rápido. Então, de repente, a minha cabeça rodou e eu comecei a gritar. E no momento seguinte, Zack estava do lado de fora e me levando para o hospital. Mas era tarde demais. Ela morreu em um trágico acidente de carro. Ela estava em uma viagem a trabalho. Estava voltando para casa quando aconteceu. Zack basicamente me levou pelo hospital e, quando vi Dan e Amanda em seu carrinho de bebê, comecei a chorar. Dan e eu apenas ficamos lá abraçados. E foi uma das piores noites das nossas vidas. Meus pais chegaram no dia seguinte e ficaram arrasados. Eles nem tinham vindo para o batizado da Amanda, pois moravam e trabalhavam no exterior. Seus rostos estavam cheios de culpa e arrependimento e eu não conseguia suportar vê-los assim. As semanas seguintes passaram muito rápido. Mamãe e papai voltaram ao trabalho. Zack e eu passávamos cada vez mais tempo cuidando do Dan e da Amanda. Certa noite estávamos todos na casa do Dan e Zack continuava me paquerando. Então, quando Dan colocou Amanda na cama, Zack sentou-se ao meu lado e ficou só me olhando. Então, de repente, ele colocou as mãos no meu rosto e tentou me beijar. Foi quando Dan entrou na sala e viu tudo. Daí ele colocou o Zack para fora de casa. Dan veio e me abraçou. Ele disse que Zack era um idiota, mas minha irmã esperava que eu namorasse com ele por alguma razão. Então, houve um momento de silêncio e ele começou a chorar. Logo estávamos os dois sentados chorando abraçados. E talvez, por causa da tristeza e da solidão de ambos, algo aconteceu entre nós. Dan me beijou. No começo, fiquei chocada, mas logo beijei também. E depois, as coisas começaram a esquentar e eu não conseguia parar. Ironicamente, foi assim que comecei a assumir o papel da madrinha da Amanda. Eu comecei a ficar na casa do Dan com frequência. Dan matriculou sua filha no jardim de infância e eu a buscava todos os dias. Ela havia conversado a falar há pouco tempo e um dia ela me chamou de mamãe na frente da professora. Antes que eu pudesse corrigi-la, a professora disse que eu parecia uma mãe maravilhosa. Então, ela comentou sobre o quanto éramos parecidas. Corei e saí correndo dali. E isso continuou por um tempo. Dan a levava para a escola e eu a buscava. E geralmente comíamos juntas. Depois, eu ia para casa estudar. Quando eu me informei, a Amanda estava na primeira série. Ela se virou para o Dan e disse, Papai, por que a mamãe não mora aqui também? Foi a primeira vez que ela pediu isso e o Dan ficou todo vermelho e olhou para mim. Decidi que era hora de contar a ela o que havia acontecido. Mas ela veio até mim, pegou minha mão e disse, Vamos, mamãe. Papai tem uma cama enorme e você pode dormir aqui. Ela realmente pensava que eu era a mãe dela. Nós brincamos sobre isso depois que Dan a colocou na cama. E então abrimos uma garrafa de vinho para comemorar minha formatura. Então, ele se virou para mim e disse, Você pode ficar aqui. Podemos ficar juntos. Isso não estava certo. Ele era o marido da minha falecida irmã. Mas, ai, meu Deus do céu. Como eu gostava dele. E então, eu me mudei para a casa do Dan. Parecia errado. Mas acho que minha irmã iria querer que fôssemos felizes. Até aí, eu achava que o marido da minha irmã e eu éramos quase o casal perfeito. Mas, então, notei que o Dan bebia muito. Sempre abrimos uma garrafa de vinho no jantar. Mas, depois, eu ia para a cama e, de manhã, encontrava pelo menos mais três garrafas vazias. Eu ainda mantinha contato com o Zach. Então, tentei falar com ele sobre o Dan e a bebida. Perguntando se ele sempre foi assim. Isaac disse que eu precisava tomar cuidado, que o Dan tinha muitos problemas e que ele não estava conseguindo lidar com a dor. Ele até disse que seria melhor que eu não passasse muito tempo com o Dan. Até que, certa manhã, eu teria uma entrevista de emprego bem importante e Dan deveria levar Amanda para a escola. Acabei não indo na entrevista porque ele estava muito bêbado. Eu fiquei com tanta raiva que tivemos uma briga feia. Ele não conseguia controlar sua raiva e começou a jogar pratos em mim. Depois disso, tudo só piorou. Imaginem só. Ele começou a me chamar pelo nome da minha irmã, o que me fazia querer chorar toda vez. Ele também revelou que estava comigo apenas porque eu o fazia lembrar da esposa de quem ele sentia falta, mas que eu estava fazendo um trabalho horrível em ser como ela. Eu fiquei chocada, mas não queria acreditar no que ele estava dizendo. Eu disse a ele que podia ajudá-lo, que sabia que ele tinha um problema com a bebida. Mas, certo dia, ele ficou com raiva de algo bobo e me expulsou de casa. Como eu não tinha para onde ir, fui para a casa do Zach. Eu apareci na porta dele chorando e disse, Você estava certo. Você sempre está certo. Ele me deixou entrar e eu contei tudo a ele. Imaginem só. Fiquei com tanta vergonha de ter me relacionado com o marido da minha falecida irmã. Eu pensei que ele me julgaria, mas não. Zach pareceu muito compreensivo e disse que era normal eu fazer escolhas erradas depois de passar por uma situação traumática. Mas então, Zach me revelou algo que me fez querer voltar e matar aquele idiota do Dan. Na noite que minha irmã morreu, ela estava voltando para casa em alta velocidade porque Dan estava bêbado e ela estava preocupada que ele não cuidasse direito da Amanda. Ela se culpava por deixá-lo sozinho com uma bebê tão pequena. O acidente dela poderia ter sido evitado. Eu queria culpar o Dan por isso, mas o Zach me disse que até que ele reconhecesse que tinha um vício, não havia muito que eu pudesse fazer. Mas havia algo. Nós éramos padrinhos, o que significava que poderíamos tentar obter a guarda da Amanda. Eu não confiava mais no Dan e a Amanda estava em perigo. Nós ligamos para o serviço social. Em seguida, contratamos uma advogada e em dois meses conseguimos a guarda dela. A pior parte foi explicar para ela que eu, na verdade, era sua tia e não sua mãe. Felizmente, ela ainda era muito jovem e não foi assim tão ruim. Eu aluguei um apartamento para ela morar comigo. Então, nos fins de semana, ela ficava na casa do Zach. Com o tempo, nós três viramos uma família. Zach cuidava de mim e da Amanda de uma maneira incrível, que eu me senti culpada por tratá-lo mal no passado. Depois de um tempo, Zach sugeriu que todos nós morássemos juntos, mas eu sabia que ele gostava de mim e não tinha certeza se deveria me envolver com ele. Então, eu disse não. Ele tentou agir com calma, mas eu pude ver como ele ficou chateado. Até um domingo, quando Zach deixou Amanda e ela me disse que foi ao aquário naquele dia com Zach e uma moça bonita. Meu coração quase parou. Ela é a namorada dele? Eu perguntei a ela e ela disse, eu não sei. Por que isso me incomodou? Eu tentei tirar isso da cabeça, mas não consegui. Ai, meu Deus! Foi com ele que eu falei sobre os meus problemas com o Dan. Foi com ele que eu fiquei quando tudo desmoronou e parte de mim sentia que também gostava dele. Mas agora ele tinha namorada. Fiquei triste e comecei a chorar na frente da Amanda. Nesse momento, a campainha tocou. Amanda correu para atender e, paz, mãe, era o Zach. Amanda havia deixado a jaqueta na casa dele e ele imaginou que ela precisaria dela para a escola. Ele perguntou se eu estava bem e antes que eu pudesse responder, Amanda disse, eu contei a tia Cátia sobre a moça bonita e ela começou a chorar. Eu fiquei em choque. Zach caminhou em minha direção e pensei que ele fosse fazer uma piada, mas ele disse, você sabe que eu gosto de você desde que te conheci. Eu corro atrás de você desde os 18 anos, mas nunca achei que você gostasse de mim. Então, ela é só uma garota com quem estou saindo. É você quem eu realmente amo. Eu tentei fingir que não me importava, mas não consegui, pois eu também gostava dele. O que quero dizer a todos que assistiram a minha história é que, às vezes, a gente acha que conhece bem alguém, mas fica chocada ao descobrir que eles são completamente diferentes do que pensávamos. Passar por dificuldades juntos é a única forma de realmente conhecer alguém.